Opa, estamos de volta com os Donos da Bola. Final de semana, não tem coisa mais gostosa, mais saudável, mais bacana do que você passear com a sua família, com as suas amigas ou visitar também um belo lugar, não é? E pra isso nós temos uma opção assim fantástica. Eu tô falando da expansão, mas é da expansão do Vale Sul Shopping. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, final de semana, ó, fica cheio e você fica livre de procurar vagas. Além disso, tem tunim de carros, também tem equipamentos para skate e artes marciais como MMA, pra quem gosta. Tem academia com octógono e ringue pra você entrar em fórum agora no inverno para o verão. Tem mega livrarias, cafés deliciosos, emporo com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais pra você comprar as coisas pro seu churrascão. Tem também restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e um moderno bolístico snooker bar pra você se divertir à beça. Além disso, muitas lojas e muitas opções. E até o dia 2 de agosto tem a Vila do Chaves, gente, a réplica perfeita da Vila do Chaves. Maior sucesso e você não pode ficar de fora dessa, né? Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região. Seguinte, vamos falar de basquete. Amanhã tem estreia do Jacareí no Campeonato Paulista contra a Liga Sorocabana. A partida será às 2h10 da tarde fora de casa, é isso mesmo, horário pedido pela televisão. Campeão da Copa do Brasil e da Divisão de Acesso, o Jacareí já confirmou 11 jogadores na competição. São eles, ó, Miguel, o Taguá, o Robinho, Paulo Nery, Lima, Piauí, Pajé, Irving, Renato, Daniel, Filé e Adriano. Se não me engano aí, o Paulo Nery, o Pajé e o Robinho faziam parte do São José Basquétimo, já fizeram parte do elenco do São José Basquétimo. Eles estão com a toda moral, com a bola toda e a gente espera realmente que eles consigam, Antônio Carmo, uma boa vitória nessa estreia, né? E jogar lá em Sorocaba não é fácil. A Liga Sorocabana, quem cuida do time lá é o técnico Rinaldo Rodrigues. O Rinaldo é o dono do time, a Liga Sorocabana chegou quase a pensar em parar, mas ele traz sempre americanos desconhecidos para o time e os americanos se revelam, aproveitam. Vai dando oportunidade para os desconhecidos, vai acontecendo, né? Não é fácil ganhar lá em Sorocaba, a Liga Sorocabana foi rebaixada no NBB esse ano, mas talvez continue, porque o Palmeiras acabou com o time, não vai jogar, então vai se definir isso aí na reunião ainda desse ano para o NBB 8, que começa em novembro. Mas não é um time, Andressa, a Liga Sorocabana, que vai brigar pelo título, longe disso. No Paulista a gente sabe, o título vai ficar entre Franca, Limeira e... Franca não, Bauru e Limeira. Sei lá se vem um ou outro, vai aparecer. Se tiver uma surpresa ou outra aí, né? Franca, Pinheiros, não estou acreditando não. A Mogi, esqueci do Mogi, estava lá em 13. Mogi, Limeira e Bauru, vai. São os três que vão brigar pelo título. Então, o Jacarei está de volta à Série A1, na divisão especial, melhor dizendo. Ele jogou, acho que em 2010, ainda com o Deco de técnico, até o jogo de abertura, foi Jacarei e São José, super lotou o ginásio lá em Jacarei. Foi muito bonito. Jacarei novinho, o São José com aquele baita time, né? Campeão paulista e tal. E aí, o Jacarei depois, no ano seguinte, caiu, o Deco saiu, veio o Preca para ser o técnico. Fica difícil também sem o apoio dos investidores, do começo mesmo, né, cara? Os times de basquete têm um aporte muito grande das prefeituras das cidades, não são obrigadas a cuidar de tudo isso, não. O que você fala, os investidores é que têm que participar com mais afinco. E aí, depois, o Jacarei acabou sendo rebaixado. Aí, o Deco voltou, fez uma nova estrutura de trabalho e agora, depois de ganhar duas vezes, tal, tal, e agora volta a disputar a divisão especial, onde quer ficar. Jacarei tem uma história espetacular. Lembra que a gente fez um banho de vale esportes com o Zé Geraldo e ele falava do jogo do triadão? É uma grande história do Jacarei, né, cara? Bacana, tudo legal. Boa sorte para o Jacarei. Você falou dos três jogadores que atuaram pelo São José. O Robinho é da casa, é cria do São José. E eles estão entrosados também ali, né, cara? Não, o Jacarei está com a base que ganhou o Paulista da 1 e ganhou o torneio lá em Brusque. É, então, eu acredito que para esse jogo aí, o Jacarei tem todos, apesar de ser da dificuldade, de ir lá e começar o campeonato com uma vitória, né, para buscar. É o jogo de abertura, depois de A6, aí ele vai jogar em casa contra o Mogi, aí já aquela pedreira, o São José vai estrear contra o Paulistano no jogo do troca-troca, né? Vai ter jogador de São José que está no Paulistano, o Paulista, não está trocada a camisa, não. É bom que vai ser um jogaço, né, porque o jogador quando joga contra o West Team joga muito mais, né? Uma boa sorte para o Jacarei, para o Deco, para a rapaziada toda, que seja um bom começo de campeonato, para o Jacarei se manter, não vai pensar em título, longe disso, se manter bem no campeonato, fazer um bom campeonato, de repente se classificar entre os quatro primeiros do grupo e para o playoff, tentar alguma coisa nesse sentido. Para manter um trabalho de base aí, né, Antônio Carmo, a longo prazo. Gente, seguinte, Mundial de Clubes de Handball masculino. Foram definidos ontem as equipes que vão disputar o Super Globe em setembro lá no Catar. E pela terceira vez consecutiva, quem? Tal Baté Handball, atual tricampeão do campeonato pan-americano, vai representar com muita garra o Brasil na competição. Também estão confirmados os clubes da Espanha, como o atual campeão mundial Barcelona, da Hungria, da Alemanha, que é o campeão europeu, o time da Tunísia, da Austrália, da África e também dois times do Catar, que são os donos da casa. A gente sabe que o Tal Baté Handball vem trazendo uma bagagem, uma experiência no Super Globe, no campeonato mundial da modalidade, Antônio Carmo, mas está na hora de buscar uma boa classificação aí, né? Nas duas vezes ele ficou em quinto ou sexto lugar, no meio de oito, não ficou em último lugar. Agora, parece que houve uma mudança, Andressa, que não será o campeonato por grupos, mas não serão dois grupos de quatro como era, e vai ser tudo mata-mata, o que vale dizer assim, perder um jogo está fora. E aí, se você falou, se pega o Barcelona, a condição é muito difícil de ganhar. A gente sabe das dificuldades do handball. Tem que contar também um pouquinho com a sorte dessa vez, né, cara? No caso, o sorteio, não sei se vai ser dirigido ou não, para ver o que acontece. Mas, pelo menos, isso que você falou, dá uma subidinha na classificação. Quem sabe terminar em quarto lugar, né, buscando, dependendo daquilo que vem pela frente, buscar alguma coisa de melhor. O time está forte, né? O time, realmente, não é à toa que é tricampeão para o americano, não o melhor do Brasil. É um time que pode ir com força e com moral elevado para disputar o Mundial lá. É, mandar um alô rapidinho aqui. O João Pedro Souza tinha perguntado sobre o São José Basquete, ou aliás, São José não, sobre o Jacarei Basquete, se ele tem as chances de ganhar da Liga Sorocabana. E o Carmo disse que, sim, tem todas as chances de conquistar essa vitória aí fora de casa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a exposição no Sesc contra a Vitória. Aliás, que conta a história do centenário do Esporte Clube Itaubaté. A gente volta rapidinho. E aí E aí